A partir de agora você vai ouvir o expositor da palavra de Deus, pastor Luiz Mendes. Amém. 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 Fez comigo E da coroa Que estou para ganhar A paz bendita De nosso Senhor Jesus Cristo Seja com todos Ouvintes Hoje Nós vamos falar Sobre o seguinte tema O paradoxo De Deus Paradoxo É a afirmação contraditória Que desafia a lógica E o senso comum Você sabia que Deus Através da Bíblia Sempre utilizou As coisas Mais insignificantes E desprezíveis E desprezíveis Da vida Para realizar Feitos Extraordinários Sim É o que afirmou O apóstolo São Paulo Escrevendo A sua carta A sua carta aos coríntios A primeira carta Capítulo 1 Capítulo 1 Versículos 27 E 28 Mas Deus Escolheu as coisas Loucas Loucas Deste mundo Para confundir As sábias Deus escolheu As coisas Fracas Deste mundo Para confundir As fortes Deus escolheu Deus escolheu As coisas Vis Deste mundo E as desprezíveis E as que não são Para aniquilar As que são Vamos citar Vários exemplos Bíblicos Deus Utilizou Uma Insignificante Vara Na mão De Moisés Para realizar Milagres Extraordinários Êxodo Capítulo 4 Versículo 17 Deus Utilizou Um Simples Pedaço De pau Cortado Por Eliseu Para fazer Flutuar O Machado Segundo Livro Dos Reis Capítulo 6 Versículo 6 Deus Escolheu Um Pedaço De pau Para Produzir Flores E amêndoas No meio De Doze Pedaços De pau Confirmando A escolha De arão Para o sacerdócio Números Números Capítulo 17 Do versículo 1 A 8 Deus Utilizou Uma pedra Em Horebe E outra Pedra Em Meribah Como Reservatórios De água Potável Êxodo Êxodo Capítulo 17 Versículo 6 E Números Capítulo 20 Do versículo 7 Ao 13 Deus Deus Usou Uma Desprezível Jumenta Para Repreender Um Profeta Mal Intencionado Números Capítulo 22 Do versículo 28 Ao 30 Deus Utilizou Desprezíveis Imundos Corvos Para Servirem A Refeição De Seu Profeta No Deserto Primeiro Livro Dos Reis Capítulo 17 Do Versículo 2 Ao 6 Deus Utilizou As Barrentas Águas Do Rio Jordão Para Purificar A Lepra De Um Importante General Da Síria Segundo Livro Dos Reis Capítulo 5 Do Versículo 10 10 Ao 14 Deus Utilizou Uma Simples Pasta De Figos Para Curar O Rei Ezequias Da Úlcera Segundo Livro Dos Reis Capítulo 20 Versículo 7 Deus Utilizou Um Estranho Peixe No No Mar Para Servir De Submarino Ao Profeta Desobediente Livro De Jonas Capítulo 1 Versículo 17 E Também O Capítulo 2 Versículo 10 Vamos embora Muitos Considerem Essa Passagem Como Uma Lenda Uma Coisa Que Não Aconteceu No Entanto O Senhor Jesus Cristo Reconheceu A Autenticidade Desse Relato Chegando A Dizerem São Mateus Capítulo 12 Versículo 40 Pois Como Jonas Esteve Três Dias E Três Noites No Ventre Da Baleia Assim Estará O Filho Do Homem Três Dias E Três Noites No Seio Da Terra Deus Utilizou Simples Varas De Árvores Descascadas Para Estimular Atividade Reprodutora E o Consequente Aumento Do Rebanho Das Ovelhas De Jacó Gênesis Capítulo 30 Do Versículo 37 Ao 39 E Também O Capítulo 31 Do Versículo 9 Ao 13 Deus Usou Uma Frágil Mulher Para Para Matar Um Forte General De Um Temível Exército Inimigo Livro De Juízes Capítulo 4 Versículos 21 E 22 Deus Usou Quatro Desprezíveis Leprosos Para Descobrir Depósitos De Alimentos E Salvar Samaria Da Fome Segundo Livro Dos Reis Capítulo 7 Do Versículo 1 Ao 20 Jesus Utilizou O Barro Da Terra Misturado Com Cuspe Para Curar Um Cego De Nascença São João Capítulo 9 Do Versículo 1 Ao 11 Jesus Utilizou Saliva Para Aplicar Nos Olhos De Um Outro Cego Para Restabelecê-lo Da Cegueia Marcos Capítulo 8 Versículo 23 Jesus Passou Cuspe Na Língua Do Gago Para Que O Mesmo Pudesse Falar Desembaraçadamente São Mateus São Marcos Capítulo 7 Do Versículo 32 Ao Versículo 35 Jesus Utilizou A Simples Refeição De Um Garoto Que Conquinha Cinco Pães E Dois Peixinhos Para Alimentar Cinco Mil Homens São João Capítulo 6 Do Versículo 9 Ao 14 Jesus Utilizou Mais uma Vez Sete Pães E Alguns Peixinhos Para Alimentar Quatro Mil Homens São Mateus Capítulo 14 Do Versículo 34 Ao 38 Jesus Utilizou Um Desprezível Filhote De Jumenta Para Montá-lo Em Sua Entrada Triunfal Em Jerusalém São João Capítulo 12 Versículos 14 15 Deus Utilizou Uma Simples Viúva Pobre Para Sustentar O Profeta Elias São Lucas Capítulo 4 Do Versículo 25 Ao 26 E Primeiro Livro Dos Reis Capítulo 17 Do Versículo 7 Ao 24 Jesus Escolheu Doze Desprezíveis Homens Para Revolucionarem O Mundo São Mateus Capítulo 10 Do Versículo 1 Ao 2 Primeira Carta Os Coríntios Capítulo 4 Do Versículo 9 Ao 13 Esse É o Paradoxo De Deus Como eu Disse No Início Dessa Programação Paradoxo É Uma Coisa Contraditória Que Desafia A Lógica E O Senso Comum Vejam Bem No Segundo Livro Na Segunda Carta Aos Coríntios Capítulo 4 Versículo 7 Diz Assim Temos Porém Esse Tesouro Em Vasos De Barro Para Que A Excelência Do Poder Seja De Deus E Não De Nós Aqui Está Outro Exemplo Do Paradoxo De Deus Tesouro Em Vasos De Barro Tesouros Pela Lógica Tesouros Se guardam Em Cofre Se carregam Em Carros Blindados No No entanto Tesouro Em Vasos De Barro Isso é Paradoxo Vasos De Barro Somos Nós Frágeis No entanto Grande Tesouro O Espírito Santo Habita Em Nós São Paulo Disse Em Gálatas Capítulo 2 Versículo 20 Vivo Não Mais Eu Mas Cristo Vive Em Mim Ainda Em Colossenses Capítulo 1 Versículo 27 Paulo Disse Cristo Em Vós Esperança Da Glória São João Capítulo 14 Versículo 20 Jesus Disse Naquele Dia Conhecereis Que Eu Estou Em Meu Pai Vós Em Mim E Eu Em Vós Tesouro Cristo Em Vasos De Barro Afirmou Também O Apóstolo São Paulo Na Segunda Carta Aos Coríntios Capítulo 4 Versículo 10 Trazendo Sempre Por Toda Parte A Mortificação Do Senhor Jesus No Nosso Corpo Para Que A Vida De Jesus Se Manifeste Também Em Nossos Corpos Vida De Jesus Tesouro Em Vasos De Barro Repito Segunda Carta Aos Coríntios Capítulo 4 Versículo 7 Temos Porém Esse Tesouro Em Vasos De Barro Para Que A Excelência Do Poder Seja De Deus E Não De Nós Vaso Vaso Barro É Frágil Vaso De Barro Está Sujeito A Quebrar No Entanto O Grande Oleiro O Grande Oleiro Pega Aquele Vaso Quebrado E Pode Fazer Dele Um Vaso Novo Jeremias Jeremias Capítulo 18 Versículo 4 Como Vaso Que Ele Fazia De Barro Se Quebrou Na Mão Do Oleiro Eu Prefiro Quebrar Na Mão Do Oleiro Na Mão De Deus Do Que Cair Na Mão De Um Fariseu De Um Arrocante De Um Pseudo Religioso Repito Jeremias Capítulo 18 Versículo 4 Como Vaso Que Ele Fazia De Barro Se Quebrou Na Mão Do Oleiro Tornou A Fazer Dele Outro Vaso Conforme Pareceu Bem Aos Seus Olhos Fazer Vaso Barro É Frágil Vaso De Barro Quebra Vaso De Barro Estou Falando Do Corpo Humano Estou Falando Da Nossa Condição Humana Temos Fraquezas Porém O Sumo Sacerdote Jesus Cristo Se Compadece De Nós Porque Um Dia Ele Também Foi Carne Ele Também Foi Vaz De Barro Muito Embora Ele Resistiu Todas As Tentações Até Porque Nele Não Estava Porção Do Espírito Nele Estava A Plenitude Colossenses Capítulo 1 Versículo 19 Porque Porque Foi Do Agrado Do Pai Que Toda Plenitude Nele Habitasse Ainda Colossenses Capítulo 2 Versículo 9 Porque Nele Habita Corporalmente Toda Plenitude Da Divindade Mas Nós Seus Filhos Nós Filhos De Deus Vasos De Barro Frágeis Estamos Sujeitos A Fraquezas Das Quais O Sumo Sacerdote Se Compadece Está Escrito Em Hebreus Capítulo 4 Versículo 15 Porque Não Temos Um Sumo Sacerdote Que Não Possa Compadecer Se Das Nossas Fraquezas Antes Um Que Como Nós Em Tudo Foi Tentado Porém Sem Pecado Romanos Capítulo 8 Versículo 26 Também Fala Da Sua Compaixão Em Relação A Nós Ó Vaso De Barro Vaso Frágil Que Está Sujeito A Falhar Mesmo Tendo O Espírito Santo São João Diz Em Sua Primeira Carta Capítulo 2 Filhinhos Vos Escrevo Para Que Não Pequeis Todavia Se Alguém Pecar Temos Um Advocado Junto Ao Pai Vamos Continuar Falando Sobre O Paradoxo De Deus Em Zacarias Capítulo 4 Versículo 10 Há uma Interrogação No Início Porque Quem Despreza O Dia Das Coisas Pequenas Deus Sendo Tão Grande Ele Se Esconde Nas Coisas Pequenas O Irmão Brana Pregou Uma Mensagem Intitulada Deus Escondido Na Simplicidade Se Ele Se Esconde Na Simplicidade Ele Se Revela Através Da Mesma Quando Jesus Cristo Estava Aqui Na Terra Ele Não Se Revelou A Sacerdotes A Grandes Sábios E Sim A Pessoa Simples Humildes Conforme Sua Oração Agradecendo O Pai Ele Disse Em São Mateus Capítulo 11 Versículo 25 Naquele Tempo Respondendo Jesus Disse Graças Graças Te Dou Pai Senhor Do Céu E Da Terra Que Ocultaste Estas Coisas Aos Sábios Instruídos E As Revelaste Aos Pequeninhos Paradoxo De Deus Paradoxo De Deus Sim A Palavra Do Senhor Não Foi A Sacerdotes E Sim A Um Simples Homem No Deserto São Lucas Capítulo 3 Versículo 2 Sendo Anásica Caifás Sumo Sacerdotes Veio A Palavra Do Senhor A João No Deserto A Palavra Do Senhor Não Foi A Sacerdotes Na Sinagoga A Palavra Do Senhor Foi A João O Profeta No Deserto Isso é Paradoxo De Deus Qualquer Dia Eu prego Sobre Isso Eu prego Sobre Profeta Verso Sacerdote Vamos Relacionar A Situação De Eli Vamos Contrastar A Situação Do Sacerdote Eli Com A Situação Do Profeta Moisés Então Vamos Para A Bíblia No Primeiro Livro De Samuel Capítulo 4 Versículo 15 Está Escrito E Era Eli Da Idade De 98 Anos Estavam Seus Olhos Tão Escurecidos Que Já Não Podia Ver Agora Ouçam Acerca De Moisés De Teronômio Capítulo 34 Versículo 7 Era Moisés Da Idade De 120 Anos Quando Morreu Seus Olhos Nunca Se Escureceram Nem Perdeu Seu Vigor Eu Te Pergunto Nesta Hora Quem Que Você Quer Seguir Um Sacerdote De Olhos Escurecidos Ou Um Profeta Que Enxerga As Coisas Sacerdote Eli Com 98 Anos Seus Olhos Estavam Escurecidos Repito Primeiro Livro De Samuel Capítulo 4 Versículo 15 Profeta Moisés De Teronômio 34 Versículo 7 Com 120 Anos Morreu Seus Olhos Nunca Se Escureceram Você Quer Seguir Sacerdote De Olhos Escurecidos Teólogos De Olhos Escurecidos Que Não Enxergam O Nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Exigido Por Jesus Cristo Em São Mateus Capítulo 28 Versículo 19 Ou Você Quer Seguir Um Profeta De Deus Com Seus Olhos Seus Olhos Que Enxergam Bem Que Vem Que Não Escurecem Que Enxergaram O Pecado Do Jardim Do Éden O Fruto Proibido Que Foi Sexo Aquilo É Uma Metáfora Que Enxergaram O Nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Que É Jesus Cristo Atos 2 38 Que Enxergaram As Sete Eras Da Igreja Apocalipse Do Do Capítulo 2 Ao Capítulo 3 Os Sete Selos No Capítulo 6 E No Capítulo 8 Sim Ouvintes Paradoxo De Deus Paradoxo De Deus É Deus Levantar Um Simples Camponês Chamado Noé Eu Não sei se Naqueles dias Existia Essa Especialidade De Meteorologia Mas Noé Não Entendia Nada Disso Se é Que Existia Essa Ciência Eu Sei Que Naquele Tempo A Ciência Em Certo Sentido Superava A Nossa Eles Tinham Cores Que Perduravam Por 4 5 Mil Anos Sem Desbotarem Eles Tinham Uma Capacidade Embalsamante Com A Qual Eles Embalsamavam Um Corpo E Ele Podia Permanecer Até O Dia De Hoje Como Existem Faraós Mumificados Deitados Em Sarcófagos Reminiscência De Uma Glória Passada Eles Construíam Pirâmides Esfinge E Como Que Um Povo Que Estava Sobre Uma Civilização Tão Grande Podia Ouvir Um Simples Camponês Dizendo Que Ia Chover Que Haveria Um Dilúvio Como Laudiceia Que É Rica Em Conhecimento Que Dispõe De Grandes Teólogos De Grandes Gênios Intelectuais Como Que Ela Pode Ouvir Um Homem Vindo Do Campo Um Homem Cime Analfabeto Com Uma Mensagem Louca Louca Para Este Mundo Porque A Palavra Da Cruz É Loucura Para Os Que Se Perdem Mas Para Nós Que Somos Salvos É O Poder De Deus Primeiro Os Coríntios Capítulo 1 Versículo 18 Paradoxo De Deus Paradoxo De Deus É Deus Não Usar Moisés Na Condição De Filho Da Filha De Faraó Olha Não Seria Mais Fácil A Influência Dele Como Filho Da Filha De Faraó Para Ajudar O Seu Povo Deus Não Usou Na Condição De Filho Da Filha De Faraó E Sim Na Condição De Um Fugitivo Ele Fugiu De Faraó Ele Matou Um Egípcio Ele Escondeu Na Areia Mas Lá No Deserto Deus Se Revelou A Ele E Agora Ele Volta Para O Egito Com Assim Diz O Senhor Com A Palavra De Deus Na Sua Boca E O Egito Naqueles Dias Era O Império Mas Mas Um Homem Nas Mãos De Deus Revolucionou O Egito Tirou O Povo De Deus Que De Lá Saiu Sob A Égide Divina Sim Ouvintes Paradoxo De Deus É Davi Rejeitar O Equipamento De Saúl Rejeitar O Equipamento De Saúl E Enfrentar Golias Com Uma Funda E Com Aquelas Pedrinhas Oh Como Eu Gosto Da Arma De Deus O Pequeno Davi Rejeita O Equipamento De Saúl Rejeita Os Recursos Teológicos Usando A Linguagem De Hoje E Apanha Uma Simples Funda Com Uma Pedrinha Nela E Vai Com Fé Para Vencer O Gigante Golias Paradoxo De Deus É Sanção Com Uma Queijada Fresca De De Jumento Ferir Mil Filisteus Paradoxo De Deus É Quando Deus Quando Deus Foi Escolher Foi Se Manifestar A Uma Virgem Para Dizer Que Ela Conceberia Do Espírito Santo Ele Não Foi Em Jerusalém No Núcleo Na Capital Religiosa Daqueles Dias Ele Não Foi A Filha Do Sumo Sacerdote Ele Não Foi A Mis Jerusalém Ele Foi A Uma Inexpressível Cidade Chamada Nazaré A Uma Virgem Uma Cidade Sem Expressão A Ponto De Natanael Subestimar Desprezar Quando Filipe Pregou Para Ele Ele Disse Pode Vir Alguma Coisa Boa De Nazaré Se Fosse De Deus Viria De Jerusalém Lá É A Capital Religiosa Esse É O Paradoxo De Deus Sim Preciosos Ouvintes O Meu Desejo Sincero É Que O Espírito Santo Tenha Vos Ajudado Através Dessa Mensagem Deste Ensinamento Que Acaba De Ser Entregue Pela manhã Eu acordo bem cedinho Pego a bíblia e também o violão No horizonte o sol vem despontando e os pássaros cantando fazendo festa no meu sertão É Domingo Dia De Adoração E eu pelo caminho cantarolando uma canção Quando da igreja vou me aproximando ouço um grande barulho de glória a Deus que lindam são Igreja Igreja simples Chão batido Casa humilde Mas ali nunca faltava o amor e a comunhão Hoje tudo está tão diferente Já não é como antigamente Que saudade dos irmãos Casinha Casinha velha Estrutura de madeira Cobertura de esteira Feita de barro e capim Pode ter algo mais bonito neste mundo Por te ter um amor profundo Que jamais vou te esquecer Casinha Casinha velha Que já foi apedrejada Tu és minha igreja amada Onde Cristo me salvou Casinha velha Sem calçada e sem varanda Casinha Casinha humilde Que já foi apedrejada Tu és minha igreja amada Onde Cristo me salvou Onde Cristo me salvou Casinha velha Casinha velha Casinha velha Sem calçada e sem varanda Casinha humilde De só saudades Que estou Nunca Casinha notí Casinha Amém. 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 Como disse Jesus em São João 14, 13. Tudo quanto pedir-lhes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Como diz em Tiago 5, 16. Que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Como diz em Isaías 59, que a mão do Senhor não está encolhida. Que os ouvidos do Senhor não estão agravados. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, ajude as pessoas necessitadas. Tu és, ó Pai, aquilo que necessitamos. Tu és o perdão, a salvação para o perdido. Tu és a cura para o enfermo. Tu és a alegria para o triste. Tu és o pão para o faminto. Tu és a luz para quem está nas trevas. Tu és a água que refrigera. Tu és a púlsula que norteia. Estende as Tuas mãos agora. Enxuga as lágrimas desta mãe que chora. Por causa do filho no caminho do erro, no caminho da perdição. Conforta o coração dessa esposa. Meu Deus, entra nesse lar onde a desarmonia está operando. E opera através da paz, da harmonia. Destrói essa doença. Pelo poder do sobrenatural. Pelo poder das mãos do médico dos médicos. O Senhor Jesus Cristo. Esse irmão que está passando por esse vale. O vale de Baca, como diz o Salmo 84. O vale da sequidão. O vale das lágrimas. Senhor, mas que ele possa, neste vale, fazer tanque, Senhor. Que a chuva encha seus tanques. Que a chuva encha a sua casa de bênçãos. Que chova bênçãos sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. E que esse sofrimento, essas lágrimas, Senhor. Sejam vencidas pelo poder do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via. E assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente. Nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente. Esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada Não fruíram logo seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter poder dos céus E depois sairão pelo mundo E depois sairão pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser de Deus terá coroa Passará por mais tribulação As alturas santas ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos céus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Mas daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As dos céus começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos hinos e poesias Foram escritos em tribulação E do céu as lindas melodias Se ouviram na escuridão Programa de volta A palavra original Verdades, unção, ousadia São ingredientes Deste programa Cujo apresentador É o expositor Da palavra de Deus Pastor Luiz Mendes DesteZe Música Música Amém. Amém.